Numa estrada dessa vida Sucedida por um falso amor De afeto e carinho Como retribuição Procuraste um outro ninho Em desalinho ficou meu coração Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Tamanca de desilusão Me deste ó flor Me enganei redondamente Pensando em ti e fazendo o bem Eu me apaixonei Vem! Agora Uma enorme paixão Meu demora A alegria partiu Foi embora Não sei viver Sei teu amor Sozinho Curtou a minha dor Numa estrada Numa estrada dessa vida Eu te conheço Eu te conheci Eu te conheci Eu te conheci Minhas tão desiludida Falso-sucedida Por um falso amor Dê afeto e carinho Como retribuição Procuraste um outro ninho Em desalinho ficou meu coração Meu peito agora é só paixão Tamanha 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 desilusão Me deste ó flor Me enganei Eu vou na mente Pensando em te fazer o bem Eu me apaixonei Foi meu mal Agora Uma enorme paixão Meu demora A alegria partiu Foi embora Não sei viver Sem meu amor Sozinho curto a minha dor Agora Uma enorme paixão Meu demora A alegria partiu Foi embora Eu não sei viver Sem meu amor Sozinho curto a minha dor 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 Sozinho curto a minha dor